Adolescente é apontado como autor de homicídios aqui em nossa cidade. Os detalhes você acompanha agora aqui na tela do NPTV Notícias. A Polícia Civil concluiu que um adolescente de 17 anos é um dos autores do duplo homicídio ocorrido no dia 30 de junho no bairro rural Água Branca, em Santo Antônio da Platina, em que as vítimas Alexandre Fonseca, de 20 anos, e Vitor Miguel Borba Viana, de 16 anos, foram executadas com disparos de arma de fogo calibre .380, 9mm e .38. O adolescente já é conhecido no meio policial e possui várias passagens pela delegacia, sendo que no dia 12 de agosto, o delegado Rafael Guimarães e investigadores da 38ª Delegacia Regional de Polícia efetuaram a apreensão do mesmo e localizaram com ele uma bolsa, a qual tinha uma pistola 9mm e um revólver calibre .38. As armas apreendidas foram encaminhadas para exame pericial junto ao Instituto de Criminalística e foi confirmada a utilização no duplo homicídio, ratificando a linha de investigação da Polícia Judiciária.